Nessa relação de razão, de razoabilidade, de demonstração de que o cristianismo é consistente, ele é sólido, ele tem fundamentação suficiente para nele crermos, nós precisamos também ter um outro cuidado, que é o seguinte, é o ponto 4 que eu estou arrolando aí. Na apologética cristã, firmeza doutrinária e tonalidade respeitosa devem andar de mãos dadas. A inobservância de tal aspecto tem causado prejuízos enormes à arte e ciência da apologética, pois muitos cristãos, lamentavelmente, a têm cultivado de maneira belicosa e descortês, o que em nada tem contribuído para que a igreja cumpra a sua vocação de pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Uma certa ocasião, contaram-me a seguinte história, um homem ia sem camisa, num sol do meio-dia, numa cidade, vamos imaginar aqui a cidade de Patos, que é considerada a morada do sol, dizem que é o lugar mais quente da Paraíba, pode ser que haja outros, mas a cidade de Patos tem esta fama, é uma bela cidade, diga-se de passagem, a morada do sol. Vamos imaginar Patos. Um homem estava sem camisa, fumando um cachimbo, como costumamos dizer aqui popularmente, na nossa cultura nordestina, um pé de burro, a expressão pé de burro, ele ia subindo uma estrada, uma estrada, uma ladeira íngreme, num sol de meio-dia, com um feixe de madeira nos ombros. E um crente aproximou-se dele e não perdeu tempo. Afinal de contas, Paulo disse que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Devemos instar, redarguir, com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento. Então, certamente, este crente estava forrado pela instrução paulina na carta pastoral que escreveu ao seu filho na fé Timóteo. Então, aquele crente imediatamente se aproximou daquele homem que subia aquela ladeira com aquele feixe de madeira nas costas, sem camisa, num sol do meio-dia, carregando um feixe de madeira nas costas. E ele olhou para aquele homem e disse, olha, a Bíblia diz que os que são viciados não herdarão o reino de Deus e este cigarro que você está fumando é uma espécie de chupeta de Satanás e você vai para o inferno e você tem que abandonar esse cigarro porque os viciados não entrarão no reino de Deus, etc. E aquele homem não suportou aquela apologética tão grosseira e descortês e não pensou duas vezes. Pegou aquele feixe de madeira e tacou na cabeça do crente. O sangue escorreu e aquele crente desesperado correu para o gabinete pastoral e disse, pastor, eu vim aqui lhe dizer que eu estou sofrendo por amor a Cristo. E o pastor, então, disse, meu irmão, me conte a história. Quando ele contou a história, o pastor disse, meu irmão, Deus lhe deu um grande livramento. Louve a Deus por você estar vivo, porque talvez, numa outra circunstância, você não tivesse levado apenas uma madeirada. Você ficou vivo. Glória a Deus. Você não está sofrendo por amor a Cristo. Você está sofrendo por falta de sabedoria. Você poderia ter feito o seguinte. Meu amigo, você vai lá para cima daquela serra, pois é para lá que eu também estou indo. Eu presumo que você já caminhou um bocado com este feixe de madeira e, nesse sol causticante, eu estou mais fortalecido do que você. Bota esse feixe de madeira aqui nas minhas costas. Eu vou aliviar o seu fardo e vou lhe contar uma história, vou lhe pregar durante o caminho. O pastor disse, talvez, mesmo com a sua descortesia, sua falta de sabedoria, sua rispidez, em nome da firmeza doutrinária e da não sonegação das verdades que a apologética, como ferramenta da evangelização, tem de comunicar ao pecador. Ela não pode sonegar a verdade. Talvez ele tivesse suportado toda a sua grosseria, toda a sua insensibilidade, não por aquilo que você estava dizendo, mas pelo seu gesto. Então, meus irmãos, a apologética não é feita para a gente ganhar necessário e obrigatoriamente o debate. Porque eu posso ganhar o debate com o meu interlocutor e perder a alma daquela pessoa pela minha arrogância, pela minha prepotência, pela clara demonstração de que eu quero simplesmente mostrar que sou mais inteligente, mais preparado, que o meu argumento é mais isso, é mais aquilo, é mais aquele outro. Veja, eu preciso me valer de argumentação, eu preciso ser sólido na minha argumentação, eu preciso arrazoar, eu preciso fazer uso da minha razão, mas sempre tendo em mente que o alvo da minha apologética como ferramenta evangelizatória não é simplesmente ganhar um debate intelectual. Porque eu não estou convidando uma pessoa para aderir a uma ideia, eu estou convidando uma pessoa para expressar a fé viva numa pessoa, que é Cristo. Hoje, o que se diz, eu não tenho um Facebook, me reduzo a WhatsApp e Instagram quase de vez em quando, mas o que eu escuto, o que me dizem, o que me falam, é que, infelizmente, hoje nas redes sociais, principalmente no Facebook, crentes das mais variadas denominações se engalfinham, se maltratam, se ferem, se estapeiam por questões doutrinárias, às vezes questões menores. E, ainda que eles pudessem usar aquele espaço para um debate, que fosse um debate, acima de tudo, respeitoso. Mas o que se comenta é que não há, muitas vezes, esse tipo de cortesia. Ora, se nós estamos falhando numa apologética intra-muros interna, quando nós queremos debater questões relacionadas com a vida da igreja para melhor compreender as verdades reveladas na palavra de Deus, o que dizer quando nos relacionamos com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então, cortesia, respeito ao outro, sensibilidade é fundamental no exercício da apologética para cujo atingimento dos seus objetivos, nós precisamos, sim, fazer uso do elemento racional. Legenda Adriana Zanotto